No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vai parecer clickbait, mas não é clickbait, isso não é um teste, é de fato, Grêmio entrou em contato com o Lionel Messi para tratar de uma possível negociação, ah eu não acredito no tag, cara, aí o problema é teu e não meu, é a informação, e a informação eu trago pra vocês, e eu vou dar até detalhes disso, para vocês saberem o que está acontecendo, beleza? Antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar pra vocês que querem adquirir um manto tricolor ou de qualquer camisa de time, seleção, retrô, qualquer camisa de futebol, é na NTG Imports, isso mesmo, lá tu vai encontrar essa camisa, a camisa celeste, a branca, a seleção brasileira, a argentina, no nacional do Uruguai, tem de tudo por lá, tem de tudo por lá, Então entra em contato com a NTG Imports.com.br, o link está na descrição e também está no comentário fixador, entra em contato e coloca o cupom no tag, que tu tem ainda 5% de desconto e o frete grátis pra todo o Brasil, beleza? Curitada, vamos lá então, vamos falar sobre esta bomba, 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 bomba de informação que pipocou hoje de Lionel Messi, que muitos riam, muitos achavam que isso era uma piada, que de fato o Grêmio nunca tentaria e não entendem a grandeza do imortal tricolor. Grêmio é grande, Grêmio é gigante, o peso dessa camisa é enorme e é por isso que o Grêmio vai atrás e tenta Lionel Messi. Lá nos bastidores, a informação que chegou ao jornalista Rafael Pfeiffer, que já trabalhou no Grêmio, nos bastidores também, inclusive, trouxe hoje uma informação que pipocou nos bastidores e chegou até ele. E hoje eu trago aqui pra vocês, que tem um movimento chamado, dentro do Grêmio, que não era pra ter vazado, chamado de Movimento Cara de Pau. O que seria esse Movimento Cara de Pau? É um movimento onde o Grêmio tenta a contratação de Lionel Messi, tenta uma sondagem, entraram em contato para tentar Lionel Messi, caso não haja um interesse tão grande em finanças, um interesse de Lionel Messi apenas por dinheiro, mas sim para um projeto. Como eu já tinha trazido uma informação lá atrás, que o Lionel Messi poderia pensar em um projeto esportivo para sua carreira, neste final de carreira, e não apenas em grana. E é isso que está acontecendo, é exatamente este o projeto que o Grêmio está oferecendo para Lionel Messi. Como assim, Notec? Peraí, 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 que tu tá me deixando um pouco ansioso, tu tá me iludindo. Calma, gurizada, é o seguinte, o Grêmio tentou entrar, tentou não, né, entrou em contato, chegou no Lionel Messi, oferecendo um projeto para ele jogar com o Suárez, que é o seu amigão, o seu melhor amigo, praticamente um irmão. E por este motivo, o Grêmio tenta contratar Messi. É o melhor jogador do mundo, a gente sabe. Foi escurraçado, digamos, lá do PSG, saiu vaiado e tudo mais, porque não sabem do valor do Messi, eles não sabem o que eles perderam. Porém, tem um outro ponto nisso, Lionel Messi recebeu uma proposta bilionária, bilionária, lá da Arábia Saudita, lá do Al-Hilal, time do Michael, inclusive. Porém, obviamente, o Grêmio não teria como brigar por Messi, se de fato ele querer dinheiro, se ele quiser um contrato por grana, por muita grana, que o Grêmio não chegaria nem num quarto de valor que foi oferecido para o Messi lá do Al-Hilal, não teria como. Mas chegou essa informação no Messi, não teve uma resposta ainda, o Grêmio não teve uma resposta. Hoje, o próprio Rafael Pfeiffer disse que, conversou com um dirigente onde disse que, pô, não vai ter como, é difícil. Pode falar que surgiu esse papo, sim, porque é verdade, nós tentamos, mas a chance é mínima da mínima da mínima da mínima. É incrivelmente difícil isso acontecer, até porque o pai do Messi já está conversando com o Barcelona para tentar o seu retorno lá para o Barcelona, então ele tem um apreço lá, né, tem um carinho pelo Barcelona, então ele pode retornar para lá. A Arábia Saudita seria uma questão financeira, se ele quer dinheiro, é Al-Hilal. Se ele quer um projeto, ele quer um clube que vai abraçar ele, tem o Barcelona, que é onde é o desejo do pai, do Messi e também do Messi. Mas o Grêmio entra na jogada justamente pelo apelo emocional, né, da amizade que Messi tem com o Suárez. O projeto dele estar aqui na América do Sul novamente, dele jogar, de repente, uma Libertadores no ano que vem, dele jogar junto com o Luiz Cito Suárez, dele fazer história junto com o Uruguaio. Então é esta a informação, e sim, existe. O Grêmio tentou, está tentando, Lionel Messi. Ah, Noteg, eu não acreditei. Não tenho como fazer tu acreditar ou deixar de acreditar. A informação é essa, eu não venho aqui nos meus vídeos para mentir. Quem me acompanha sabe, eu não minto. Eu trago informações, pode ser de A, de B, de C, ou até minha, que eu consigo pelos bastidores. Mas eu trago o que existe, e existe esta informação, existe este interesse do Grêmio por Lionel Messi. Me sigam nas redes sociais, arroba NotegFut, hoje às 19h30, aqui no YouTube. Vou entrar ao vivo, falar sobre a situação do Michael, a possível saída do Gibitello, a possível chegada, será, de Lionel Messi. A gente vai conversar sobre tudo isso às 19h30, aqui mesmo, no NotegFut. Te inscreve, deixa o like e espero vocês lá, ativa a notificação. Tamo junto, gurizada, aquele abraço, valeu, falou. E não te esquece, vai também lá na NTG Imports para adquirir a camisa braba, braba. Valeu, fui. E não te esquece, vai também lá na NTG.